A Secretaria Municipal de Saúde volta a alertar a população para a prevenção à dengue. Mais de 140 mil pessoas em todo o estado contraíram a doença este ano. O período de chuva acabou. As filas nos CAES por causa da dengue diminuíram. Nós temos que trabalhar veementemente para que possamos reduzir a destaque vetorial e que possamos diminuir os criadores do mosquito da dengue. Lembrando que nós nem podemos baixar a guarda. Temos que trabalhar contra a dengue o ano inteiro. O estado sofreu com o surto de dengue neste primeiro semestre. Até agora foram registrados mais de 39 mil casos da doença e 30 pessoas morreram. Um aumento de 20% no número de mortes em comparação ao ano passado. Estamos trabalhando com educação e saúde, mídia televisiva, mídia radialista, orientando toda a população a saber trabalhar, tirar 10 minutos do seu tempo durante a semana para que se possa fazer uma historia nas casas e tentar reduzir criadores do mosquito da dengue. Mesmo com a seca chegando, o seu Jeovair não descuida com a dengue e dá o exemplo. Sempre preocupado com a limpeza. A gente tem que ter um certo cuidado com a saúde. Se você não zelar... ... Obrigado.